Música Vai mamar, vai mamar, mamar, o VN e o Marim Vai mamar, vai mamar, mamar, o VN e o Marim Vai mamar, vai mamar, o VN e o Marim Mamadira, mamadira dessa porra, você vai chegar maior Mamadira, mamadira dessa porra, você vai chegar maior Mamadira, mamar, mamar, o VN e o Marim Mamadira, mamar, o VN e o Marim É sensualidade pura, com ela faço loucura Uma noite de prazer, chama ele pra fudir Quem não, quem não mamou, agora vai mamar Quem não, quem não mamou, agora vai mamar Vai mamar, vai mamar, mamar, o VN e o Marim Vai mamar, vai mamar, o VN e o Marim Vai mamar, vai mamar, o VN e o Marim Vai mamar, vai mamar, o VN e o Marim Mamadira, mamadira dessa porra, você vai chegar maior Mamadira, mamadira dessa porra, você vai chegar maior Vai mamar, mamar, o VN e o Marim Vai mamar, vai mamar, mamar, o velho e o malim Essa é a sua lidade pura, com ela passo loucura Uma noite de prazer, chama ele, chama ele pra fudir Quem não, quem não mamou, agora vai mamar Quem não, quem não mamou, agora vai mamar